O Brasil ficou rico e cheio de sonhos ousados. Giuseppe ou José Martinelli tinha um plano, erguer o primeiro arranha-céu da cidade. Ele quis que fosse também o maior da América Latina. Martinelli era dono de uma frota de navios e muitos acabamentos foram trazidos da Europa. A obra terminou em 1929. Era tipicamente comercial, sede de grandes instituições esportivas, políticas e alguns salões grandes também, salões de chá, salões de dança. Então ele era o marco da época mesmo, o glamour da época era o prédio Martinelli. Essa foto mostra o Zepelin, que fazia o primeiro sobrevoo por São Paulo e contornou Martinelli. O arranha-céu era a atração e a polêmica da capital. As pessoas tinham medo de um prédio tão alto. Para comprovar que a estrutura era mesmo segura, o comendador decidiu se mudar para o edifício Martinelli. Mas não para um apartamento, não. Ele construiu este palacete lindo, enorme, na cobertura do prédio de 26 andares, com uma vista espetacular da cidade. Na sacada de casa, a família via o prédio dos Correios, o Mosteiro de São Bento, o Palácio da Justiça e o Viaduto Santo Efigênia, uma estrutura metálica trazida da Bélgica, que já estava ali desde 1913. O teatro municipal também estava ao alcance dos olhos, com sua arquitetura cheia de detalhes e de simbolismo. Eu estava olhando dali, mas eu achei bonito. O teatro passa por reforma, para em setembro se tornar um senhor centenário, em ótima forma. O salão onde fica a plateia tem linhas clássicas, mas este foi o principal palco de um dos movimentos mais importantes da cultura, a Semana de Arte Moderna, de 1922. Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Vitor Brescherê e Endor Vila Lobos eram do grupo que queria revolucionar a poesia, a literatura, a música e a pintura. Em fevereiro de 1922, eles alugaram o teatro para expor ideias vanguardistas, que chocaram muitos paulistanos da época. Nós estamos agora numa das salas mais bonitas do teatro municipal. É o salão nobre, que é muito rico em detalhes e rico também nos materiais que são usados. Várias coisas aqui são em ouro e também tem um valor artístico inestimável, né, Rafaela? Os vitrais foram encomendados pelo escritório do Ramos de Azevedo a uma empresa de Frankfurt. Então eles vieram de fora do país para compor os ornamentos do teatro. O arquiteto Ramos de Azevedo foi o responsável por muitas obras que viraram referência da cidade de São Paulo. Na região, o clássico, o barroco, o gótico, dividem espaço com obras modernas e com todo o caos de uma grande cidade. É uma mistura de estilos e também um patrimônio, pela arquitetura e pela história. É uma mistura de estilos e também um patrimônio, pela arquitetura e pela história.